Meu nome é David Mazay e eu vou trazer mais um vídeo pra vocês. Se você não conhece meu canal, já se inscreve, deixa o like e deixa o desafio aí, beleza? Então a gente vai trazer mais um desafio pra vocês. Gente, olha só esse desafio. Quem deixou o desafio dessa vez foi o Lowy. Lowy, que desafio a comer banana com ketchup e mostarda. Gente, o nome dele é Toma Felgado e ele é lá de Portugal. Vai estar passando uma moto chata, sabe? Essas motos que tá passando, trabalhando no vídeo. Então, ele é lá de Portugal, mano. Menino é muito gente boa, beleza? Vou até deixar o áudio dele me desafiando aqui, ó. Ó o áudio. Beleza? Quem quiser se inscrever no canal dele depois, vou deixar o canal dele na descrição, beleza, gente? Então, gente, vamos direto pro desafio, que é a banana que já tá aqui, o ketchup e a maionese. Gente, hoje já se viu. Banana, ketchup e maionese. Meu, esse vai ser ruim. Demais. Gente, deixa mais desafios aí pra eu tá fazendo, beleza? Deixa desafios pra eu fazer na rua também. Pra eu fazer na rua ou pra eu fazer em casa mesmo, comendo alguma coisa ou qualquer outro tipo de desafio que vocês queiram fazer aí. Beleza? E... Então, bora pro desafio. Gente, me segue aí no Instagram, beleza? Eu vou deixar o meu Instagram aqui na tela, aqui, ó. Tá aparecendo aí pra vocês. E vou deixar lá na descrição. Quem quiser me seguir lá no Instagram, deixar desafio por lá, também pode, beleza? Então, vamos lá. Bora pro desafio. Bora comer banana, ketchup e maionese. Banana. Ah, deixa eu achar essa janela aqui. Que barulho de moto. Pronto. Gente, mano, eu tô sem blusa mostrando meu corpo raquítico, assim, desse jeito. Porque, meu, tá muito calor. Muito, muito, muito calor. Tá doido. Só hoje fez 34 graus aqui em São Paulo, né? Deixa eu botar meu fone. Então, bora aqui fazer o desafio hardcore, né? Aqui, ó. Olha o tamanho da banana. Né, né, né? Beleza? E bora botar ketchup pra mostrar, né? Pra ver se vai ficar bom. Gente, é muito importante que vocês assistam esse vídeo até o final, beleza? Me deixe o like. E se quiser compartilhar também, pode compartilhar, que eu deixo. A maionese tá até na cara, então, eu só preciso fazer o vídeo. Aqui, ó, a maionese. E o cat. É o cat que eu vou dar uma compreensão pra fazer vídeo. Ele também tá lá na cara. Gente, não esquece de deixar o desafio aí. Ó. Vocês podem fazer assim. Deixa um desafio pra fazer em casa. E deixa um desafio pra fazer na rua. Beleza? Porque eu vou estar escolhendo os desafios depois que eu tô fazendo. Não esquece de se inscrever no canal e já deixar o like aí. Então, eu vou botar ketchup e mostarda, né? Aí, tô de perdi. Vou mostrar não, né? Maionese. Aqui, vamos ver como vai ficar. Aqui é maionese. E, ó. Bler. Nossa. Pronto. Passa a maionese. Aí, a maionese. Gente, que receita que é essa? Esse Thomas Delgado que deixou o desafio, né? Meu amigo do Nath Portugal. Isso aqui aí no YouTube ele tá sendo chamado como Lowy. Aí, ó. Que é chupi. Vamos ver como vai ficar esse negócio. Meu. Sei lá. Deixa eu tomar um pouco. Tem mais um pouquinho que eu dei maionese. Gente, deixa desafios hardcore aí pra tá fazendo, beleza? Se às vezes você vê meu canal assim, vê meuzinho e fala, ah, esse vídeo é chato. Gente, eu faço um vídeo que você espere. Entendeu? Então, deixa desafio legal pra eu fazer. É... Tipo, ah, fodaste que eu sei pra eu tá fazendo assim. Tipo, se for pra comer alguma coisa, tem que ser alguma coisa muito... Muito foda, assim, de comer. Entendeu? Fala, caramba. Eu não acredito que ele comeu isso. Entendeu? Por exemplo, tem que pimenta. Meus vídeos de pimenta viraliza. Porque o pessoal gosta de ver com a pimenta. Entendeu? Depois eu vou fazer um vídeo de pimenta, porque eu vou fazer um vídeo de pimenta muito, muito forte. E se vocês quiserem deixar desafio pra eu fazer na rua, também deixa, gente. Eu faço um desafio na rua. Beleza? Se vocês entrarem aí no meu canal, vocês vão ver lá. Tem uma playlist chamada playlist de louco. Que eu vou deixar na descrição também. Lá tem vários vídeos de eu fazer em casa, vídeos. E tem vídeos de eu fazer na rua, beleza? Aí vocês vão lá dar uma conferida. Gente, era muito ruim esse negócio que eu não gostei, ó. A banana é boa. E o ketchup é na vez, eu tô com o rádio e gado. Vai faltar o pão aqui, eu vou fazer o sondúcio de banana. Pão. É. Ketchup. Mayonnaise, tá? Nossa senhora, ficou meio estranho esse negócio. Tá sentindo cheiro aí pra vocês verem. Onde que tá. Tá vendo? É assim, ó. De 10, de 0 a 10. O tanto que ficou ruim essa banana que a gente foi mostrada. A minha nota é 4. 4,5. É o quê? Tipo, não é ruim assim. Ah, nossa, eu não como. Mas também é estranho, né? Um louco. E, gente, se você já deixou algum desafio pra mim, eu ainda não fiz isso. Não se preocupe, porque eu vou estar fazendo o seu desafio, beleza? São muitos desafios pra fazer. Mas, gente, eu quero muito que eles deixem o desafio pra fazer na rua. Entendeu? Então, deixe o desafio pra fazer na rua. Pra eu passar mais vergonha. Beleza? Vai. Hum. É, a banana tá boa. A gente comprou o ketchup mais caro que tem, de 5 reais. E a maionese mais cara que tem, de 3 reais. Beleza? Então, gente, o desafio foi esse. Se você gostou, deixa seu like. Deixa já um desafio pra eu fazer aí, beleza? E comenta o que você achou do vídeo. Beleza? E me segue lá no Instagram. Quem quiser me seguir lá no Instagram. O Instagram tá na descrição. E quiser deixar o desafio lá pelo Instagram também pode, beleza? Não precisa sair só exatamente aqui pelo canal. Beleza? E curte, compartilha. Vocês vão me ajudar muito. E se você tá assistindo até agora, muito obrigado. Pra assistir, que também me ajuda muito se vocês assistirem o vídeo que tá final. Beleza? E é nóis. E valeu, Thomas, pelo desafio. O desafio concluído. O abraço é pro pessoal de Portugal. Beleza? Vocês são muita gente boa aqui. Tem muita gente de Portugal também que me acompanha. Tá pensando o quê? Eu não sou do YouTube conhecido, mas tem muita gente que me assiste. Mas logo mesmo eu vou estar bombando. O meu sonho de bombar no YouTube é pra eu poder ajudar as outras pessoas. Entende? Eu conheço muita gente que precisa de ajuda. Eu não penso em ser uma pessoa que eu nasci os atos ou ganhar dinheiro no YouTube. E você é ricão, desumelho de não. Gente, eu penso em crescer no YouTube pra eu ter minha estabilidade financeira e poder ajudar muita gente que deseja ajuda. Que eu vejo assim. Porque eu moro em comunidade, né? Pra quem não sabe. Eu vejo muita pessoa passando nessa cidade. Entendeu? E o meu sonho é esse. Conseguir crescer o meu YouTube. Pra eu me estabilizar. E poder ajudar outras pessoas também. Beleza? Então é isso, gente. Chega de falação. Vou encerrar o vídeo. Quem gostou, deixa o seu like, curte, compartilha e comenta. Algum desafio aí. Beleza? É nóis. E até o próximo vídeo. Falou. Opa. Deixou o like, né? Agora falou. Deixa esse like aí, viu? Tchau. Força malagra, me guanta na cama, te pego no papo, hoje eu te amasso. Sou tipo pintor, compadre o Picasso, faço minha obra e depois me desfalo. Verde e amarelo no país, não lhe espero, mas sou bem sincero, estamos no inferno. Céu é o limite, presença de vitrine, eu gasto dinheiro com roupa de grito. Não sou playboy, prefiro bad boy. Gasto dinheiro, fumo o dia inteiro. Meu caminho é do mal, flores e arrimo. Chelo está alto, a rua me ensina. Todo mundo fascinadamente alucina, tu dança e faz sexo fazendo sucesso. Sua velha, fragrância da velha infasta, sinto saudade de ter mais maldade. Prática leva a perfeição, os chalos cantando, todo mundo doidão. Eu fumo na argila e me sinto ousado, pressão fica baixa, preço está pago. Sinto o flow, todo equipado, ferro na mão, gosto é chapado. Senta a bunda dela, esfregando na pica, chupa invejosa e o chalos. Facina, quem é bruto no chalos, o meio do barrilho, que entra na música. Estava valendo, desacreditado, já fui desprezado, mas hoje estou feliz de ter superado.